E retornamos aqui, galera, com mais um pouquinho de Coral Island. Vamos seguindo aqui com a zoeira. Espera um segundo. Por algum motivo eu estou sem som. Ah, é claro. Pronto, voice meter. Acho que chegou a hora. Isso é uma máquina de maionese. É só botar um ovo dentro dessa engenhoca para produzir maionese. Assim você vai ter feito um produto artesanal. E rendem o bundo, que é uma ótima engenhoca para se ter na fazenda. Vai por mim. Ok, máquina de maionese. Ah, eu ganhei a máquina inteira. Eu não ganhei como faz ela, não. Não. Entendi. Eu vou colocar ela em um lugar aleatório qualquer. Depois eu vejo isso. Eu não tenho ovos. Ainda está molhado, cara. Que isso? Mas o maior humano, isso é muito roubado. Irmão, não tem nada para fazer hoje. Só vamos direto lá para baixo. Espera, espera, espera. Meu amigo, é hoje que nós... É hoje que nós vamos encontrar essas porcaria, irmão. É hoje que nós encontramos o negócio de prata. Tá maluco. O que é que precisa para fazer? O que é que precisa para fazer? O que é que é que é o irrigador, irrigador, irrigador aqui. 5 kelp de prata. O que é que precisa para fazer? O que é que é o irrigador, irrigador? Cadê o lulo? Passei direto. O que é isso? Vênus Nebulosa, Junonia... Droga! Tô pegando Tralha, né, amor? Perugulhar! Partiu! Temos que encontrar o restante aqui da gente. Mas, amigo, vamos tentar usar essa... Não, vamos mais. Ele vai pra cima, não vai? Eita, travou aqui, feio. Que isso aí? Calma. Trava não, Julio. Cogumelo de uma merda. Acho que isso aí já dá. Não, não deu não. Maldito! Só faltava bater na minha âncora ali. Enquanto ele tá aí fazendo isso aí... Mas não, palhaçada. Não tem isso aqui. Vou me liberar Tarantulita, Tarantulita. Abriu. Boa! Acho que eu tenho acesso a uma dungeon agora. Pegar o presente, é claro. Você recebeu o lanche de mergulho de Grantley. Ok. Você não entendeu direito. Hã? Eu não entendi direito o quê? Por que que eu não entendi, Grantley? Hã? O quê? Marte. Tá bom, né? Cure o oceano. Se pulou dez metros. Você não pode acessar esta caverna no momento. Ostra do Pacífico. Lingueirão. Nossa! Ah, tá certo. São dois. Tá certo, tá certo. Eu achei que tinha mais ali, não. É só aqui, viu? Isso aqui é pra pegar também? Isso aqui é verde. Ah, não me diz que... Tá, fibra. Ok. Menos mal. Alga marinha. Tá, isso aí são as algas marinhas. Ah, não fala que isso daí é o que vai vir agora. Cadê a alga de prata, cara? Pelo amor de Deus. Só falta a prata ser fabricada, mano. Ah, eu vou ficar triste. Porque eu não sei. Porque eu tô perdendo o maior tempo. Tô procurando. Enquanto eu poderia tá fabricando. Cara, se for fabricado eu vou ficar com hype. Tem mais um aqui que eu não fiz ainda. Tem uma outra aqui. Ok. Tem mais um aqui que eu vou manter. Vamos lá. Tem umas travada meio estranha, cara. Do nada. Aí eu acho que eu consegui liberar alguma coisa secreta Não bateu nisso aqui Mano, vamos lá, vamos testar aqui Tá, esse bagulho aí Mais ou menos, foi um pouquinho, achei que ia ser mais Isso me afeta, cara Não dá pegada aqui não Cadê? É isso de daqui? É isso daqui Ok, tô no lugar certo então Ué Não queria pegar, por motivos Como assim inventário cheio, cara? What? Ah, por causa dessas porcaria, dessas cuchas Não dá pra comer, não dá pra fazer nada com isso Vou jogar fora Se ficar dando esse negócio aí de inventário cheio Jogar essa merda fora Finalmente achamos Localizemos 170 de energia 5 8 9 10 12 13 13 14 Beleza, liberamos mais lugares Um grande... Ué, é uma coisa branca, ok Espera... Ah, está aqui, 10 barra... Não fala quanto Hum... É, vamos ver se abriu agora Se não eu ainda tenho que fazer... Cara, tem que fazer só mais uma, não é? Só tem essa daqui para fazer É, vamos fazer ela Já estamos aqui, vamos logo terminar ela Ele fica ali do outro lado Dessa volta Tipo, o tempo é curto para explorar a caverna, pelo menos eu imagino que seja Então não tem sentido entrar na caverna agora, será que tão... Vamos focar em abrir logo esse último aqui E... É isso Agora a caverna deve abrir, irmão Se ela não já abriu, né? Só acho que demora muito essa animação, cara A gente pega aí dentro da caverna Só acho que demora muito essa animação, cara A caverna secou, eu não sei de alguma coisa, é? Cure o oceano Você não pode acessar essa caverna Você não pode acessar essa caverna Oxi É, então tem esse aqui ainda para eu fazer Tá bom, né? Fazer o que? Tem mais coisa ainda para fazer Tem mais coisa ainda para fazer Cara, eu vou guardar esses outros bagulhos aqui, mano Vou fazer um baú novo Para poder botar as trailers que estou encontrando Então realmente, olha lá. webicação Tá bom Acaven Acaven Certo, meu amigo, aí hoje tá chovendo. Very nice. Ok, já dá pra completar aqui a parada da cenoura, missão lá que a garota me deu. As corvos ainda não cresceram. Dá pra entregar a margarida lá. É, a margarida e a cenoura, dá pra completar agora um dos bagulhos lá do santuário. Vambora. Caramba. 33. Ok, vamos completar o primeiro agora, galera. Vamos lá. Semente de cana de açúcar desbloqueado. Ela falou que ia me dar os teleportes, né, quando eu fizesse o primeiro. Liberou o próximo. Você conseguiu. Beba isto pra receber minha bênção. Agora você pode usar meus santuários e viajar livremente entre eles. Desbloqueou a habilidade de usar santuários de teletransporte. Tem a recompensa aqui. Semente de cana de açúcar. Isso aqui é pra... Que temporada? Primavera. Produz a cada zero dias. Hã? Quê? A cada zero dias? Como assim todo dia ela produz? É, eu vou ter que guardar. Eu não vou botar isso agora. Eu vou botar no início da próxima primavera. Ah, eu não botei aqui ponto e mergulho. Chance de colher o dobro de kelp. Soltar recursos raros do lixo. Foi só 2% de chance. Aumenta a chance de encontrar artefato. Não, eu prefiro o kelp. Deixa eu guardar isso aqui pra não fazer besteira. Dá pra mexer aqui? Quero invocar a deusa. Yes. Olha ela aí. Deusa não tem mais nada a dizer hoje. Oxi, invoquei você à toa. Ah, foi embora. É isso. Altar da Pesca. Tilápia. Ok. O que eu ganho quando eu tiver tudo? Local de escavação. Hum. Ok. Espero que isso não tenha temporada. Tá, esses aqui eu não posso mexer ainda. Eu tenho que completar um dos peixes pra poder continuar o resto. Ok. Só isso que é complicado porque ele não deixa nem eu ver o que ele vai me pedir, então. Não terem como eu me planejar pra isso. Como é a vida? Tá, quem é que queria a cenoura? Emma. Cadê a Emma? Tá. Ah, tô saindo pelo lado errado, então. Cadê a casa da Emma? É aqui, né? É então sem... Sem teleporte pra mim. Droga, não tem nenhum ali perto mesmo, não. Cara, não liberou os teleportes todos, não. Viu? Só alguns. Certeza. Provavelmente devem ir liberando os teleportes conforme eu vou completando os outros. Tem certeza que não é só isso aí de teleporte, mano. É aqui? Não. Mais pra frente. Mais para frente. Aqui. Fale comigo, Emma. Com essa chuva amanhã vai ter bem mais frutinha silvestre pela ilha do que de costume. Ah, vou ser com a cenoura, né? Ah, estou sonhando acordada. Agradeço. Ok, de nada. Oxi. Tá bom. Tem que dar essa flor pra alguém. Tá. Eu tenho que dar um jeito de teleportar agora. Ou não, né? Eu vou... É. Não importa se eu vou pra minha fazenda ou lá pro mar, a distância é a mesma, praticamente. Que bosta, hein? Então se embora. Podia ter passado no ferreiro. Aqui, olha os teleporte aí, olha. Oferenda à árvore da floresta. Tem que ver como é que isso funciona depois. O que é que isso é? O que é que isso é? Isso não é de Deus, não é? Cara, vender umas cenouras aqui só pra dizer que vendia. Ah, essas margaridas aqui eu posso mandar. Isso aqui também. Não tem mais o que fazer aqui agora. Não tem mais o que fazer aqui agora. Tem que guardar essa semente. Tá pensando, cara, em plantar mais coisa, mas deixa quieto por enquanto. Eu tô botando o meu foco todo aqui, cara, porque ou eu faço isso aqui ou eu planto, mano. Eu não tenho energia pra tudo. Isso que é o complicado. Tem que focar um o outro. ... Acabou? Agora ele quer ir mais. O que é que ele faz essa volta escrota, cara? Meu Deus! Innecessário pra caramba! É só pra me dar trabalho mesmo extra. Finalmente, obrigado. Mas ainda falta. São três, não são? São. Vou tentar fazer umas palhaçadas ali dele, a gente já vai procurando o próximo. Nossa, olha isso aí. Pode ter um caminho aqui ainda. Meu Deus, tem um aqui e outro ali ainda. Complicado, hein? Eu tô liberando as criaturas, né? Pra ver se acontece alguma coisa. Tem isso aqui também que parece ser um lugar especial. Talvez seja essas criaturas aí que estão prendendo a dungeon pra mim. Agora é só liberar isso daqui agora. Meu Deus, é muita coisa, cara. Tá louco. Trabalheira da pança. Trabalheira da pança. Eu tô liberando a pança. Como é que é isso? Eu só falo isso, cara. Aí, porra! Liberou! Vai! Vai! Libera! Libera! E aí, e aí, e aí, xablau. E aí, minha filha, você não entendeu direito. Tá, me dá um presente aí, vambora então. Você recebeu a arco-ornada de manto. É uma dessas, então. Nossa, que porcaria esse trabalho todo pra isso, irmão. Dá de troll comigo, dá de trollagem comigo, não é possível. 14 de alguma coisa, tá. Vamos lá liberar os outros. É quase no horário da gente subir. Opa, você é novo? É nova, mas não é o que eu preciso ainda, nenhum deles. Eu não vou comer outra batata daqui não, daqui a gente já sobe isso. Opa, localizei algo. Fez o barulho, achei que eu tinha encontrado alguma coisa. Ok, vamos subir. Que poste, hein. Please come now, I think I'm a falling. Hold on to how I think it's safe. Partiu, dormi. Fiquei pra cama, vamos embora. Querer eu não queria não, né? Ganhei mérito. Ó, agricultura subiu. Hydro, um. Deve ser algo pra ter chance de manter o terreno molhado. Ladrilho improvisado. Arco improvisado. E frasco de conserva, olha. Posso fazer conserva agora. Ok. Mais um dia que se passou. Tem chance de a terra continuar regada até o outro dia se misturada ao solo. É isso mesmo, não fala quanto de chance. É complicado, né? Frasco de conserva. Preserva frutas e hortaliças. Mais. É, mais uma parada pra aumentar o valor das minhas coisas. Se eu quiser vender. Ok, vamos dar pausinha aqui rapidinho, galera. Ok, retornamos. Vamos lá, vamos terminar aqui. Vamos terminar aqui, meu Deus. Vamos começar aqui o novo dia. Jesus, já tô pensando no fim do dia já. Ah, não tá molhando, não tá chovendo. Cara, tá difícil de fazer essa parada, hein. Pela morreria, ó. Peraí, 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 peraí. Onde que eu botei meu regador? Meu Deus. Vixe, tá pra... Regador? Regador, 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 regador. Regador, regador. Regarei minhas dores. Regador, 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 regador. Que bosta, hein. Cara, é dia 18, mano. Se eu... Se for pra eu pegar essas paradas de prata, mano... Eu tenho que pegar até dia 19, velho. Pra eu poder plantar mais disso aqui. Senão... Vai acabar o mês e eu não vou conseguir fazer as paradas. Vamos lá. Irmão, tem que ser hoje, cara. Senão... Senão não vai ser nunca. Quanto mais fundo, o que que ele falou? Tá, liberei mais um. Só falta um agora. E aí? Ficou por isso? É, pelo jeito sim. Tem essa daqui agora e... Acabou. Essa daqui é a última. Se ele falar que precisa de mais, aí é complicado. Cadê? Eu tenho que fazer o caminho ali pra ele. É que esse daqui agora é o último dessa área. Dois de 10 metros. Sei lá o que que é esse 10 ali que fica mostrando... Tô achando um 10 metro. 10 de profundidade, sei lá. Você não pode cessar a caverna no momento, é? Esse é o último santuário garantido o próximo espaço aqui. Opa! Opa! O que eu preciso é a verde. Ei, irmão. O que você vai abrir agora? Ok. Só falta isso aqui ainda se eu... Nossa, tem mais dois aqui. Cara, vai me dizer que é com 20 que eu vou completar isso. Não creio. Deixa eu tentar entrar lá de... Humana, se for 20 eu... Ai, caramba. Trabalheira para encontrar o negócio de prata, hein? O que é o de prata, hein? Pss, você não pode acessar. O que é isso aqui? Ah, tá. A parte do bagulho aqui. Da corrupção. Opa. Acabou o tempo. Ok. Ele não deixou ficar depois das 23. Ok. É isso. O robôzinho me mandou para casa. Beleza, né? Fazer o quê? Assim o robôzinho o quis. Fechilhão tato. Fechilhão tato. Fechilhão tato. Fechilhão tato. Fechilhão tato. Olha, mergulho Cerca, como assim cara, mergulhando Cerca de sucata, ladrilho de sucata, portão de sucata Cara, então tem como converter sim o lixo em sucata O negócio é só o kelp Eu não sei se tem como converter ou comprar né Eu tenho que ir lá na cientista Vai que ela vende né Tô curioso Cela 20 Precisa ser instalada entre dois cerca Ladrilho de sucata, cerca de sucata, nice Ah, eu tô com um bocado de sucata agora Começou a me dar sucata, tá vendo? Começou a dar sucata Então aí, o som Tem a bombinha aqui Até que foi útil mano Mas o vidro é meio chatinho de fazer né Tem que ver o que precisa pra converter em vidro o bagulho Quanto que gasta O que que é de novo aí Que eu não tô Nossa aí, eu conheci pessoas novas Suki tá com o coração Suki É isso É, os que tem coração fechado É que deve ter Cenário solteira Tá ali ó Dois Negócio entravado É, essas daí são os que deve dar pra se casar então No caso Tem que favoritar os que eu planejo casar depois Pra decidir qual que eu vou ficar Combate Mergulho Tô fazendo bastante Pecuária Nem comecei ainda Ok É isso mano Galerinha Por hoje Nós vamos ficando por aqui Já é dia 19 No jogo Droga Mas é isso galera Tenham um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Seja lá A hora que estiverem vendo isto Se gostaram Deixa aquele likezinho maroto Comentem pra eu saber o que estão achando E compartilhem Pra disseminar mais ainda este caos Até a próxima Fui Ideia